A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente eleito do México. Henrique Pena Nieto foi eleito em julho com cerca de 19 milhões de votos e toma posse em 1º de dezembro. Segundo o assessor de assuntos internacionais da presidência da República, Marco Aurélio Garcia, o encontro serviu para fortalecer a relação entre os dois países.